Hoje resolvi te ligar Alô, fala comigo Alô, diz que é mentira Que não está acontecendo isso Alô, fala comigo Alô, me dê uma chance Pra te dizer que de você não desisto Alô, neste amor eu insisto Hoje resolvi te ligar Falar com você de qualquer maneira Dizer que ainda não acabou Não foi ilusão e nem brincadeira Você ignora os fatos E finge que não ouve nada Não liga e nem me atende Por que que está tudo errado? Alô, fala comigo Alô, diz que é mentira Que não está acontecendo isso Alô, fala comigo Alô, me dê uma chance Pra te dizer que de você não desisto Alô, neste amor eu insisto Alô, fala comigo Alô, diz que é mentira Que não está acontecendo isso Alô, fala comigo Alô, me dê uma chance Pra te dizer que de você não desisto Alô, neste amor eu insisto Alô, hoje resolvi te ligar Falar com você de qualquer maneira Dizer que ainda não desisto Dizer que ainda não acabou Não foi ilusão e nem brincadeira Você ignora os fatos E finge que não ouve nada Não liga e nem me atende Por que que está tudo errado? Alô, fala comigo Alô, diz que é mentira Que não está acontecendo isso Alô, fala comigo Alô, me dê uma chance Pra te dizer que de você não desisto Alô, neste amor eu insisto Hoje resolvi te ligar Falar com você de qualquer maneira Dizer que ainda não acabou Não foi ilusão e nem brincadeira Você ignora os fatos E finge que não ouve nada